Afinal de contas, o que é belting? E o que é belting contemporâneo? É a mesma coisa ou tem diferença? No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é belting e o que é belting contemporâneo, pra que conhecendo, você possa, quem sabe, começar a aprender, porque pra você decidir se isso realmente serve pra sua voz, em que que isso pode te ajudar pra você escolher, tá bom? Então, vem comigo! Fala, belter! Tudo bem com você? Meu nome é Beto Sorolli, eu sou o seu vocal coach na internet, este é o Revolução Vocal, canal mais belter do YouTube, e hoje eu vou te falar sobre o que é belting, afinal de contas. E o que é belting contemporâneo? Afinal de contas, será que eles são a mesma coisa ou tem diferença? Decidi fazer esse vídeo porque o canal continua crescendo cada vez mais, e sempre tem gente nova, e essa dúvida acaba sendo recorrente. Eu sei que tem muitos seguiroles que já me seguem aqui, lá no Instagram, arroba Revolução Vocal, e já até fazem meus cursos, já sabem o que é belting, mas vamos abraçar os novos que estão chegando, né? Bom, pra começar, a palavra belting começou a ser empregada em relação à voz, para descrever o jeito que algumas cantoras cantavam lá no início do século XX, e meados de década de 20, 30, no teatro musical da Broadway. A maioria das protagonistas nessa época, elas imitavam cantoras líricas, porque elas tinham essa formação e essa referência. E aí, elas alcançavam as notas, tinham uma boa projeção, mas perdiam um pouco na articulação do texto, e o timbre se diferenciava muito da voz falada. Enquanto apareceu outras cantoras que alcançavam notas agudas, com bastante projeção, que era importante para a época, porque não tinha microfone, e não perdiam o timbre que parecia de voz falada, e nem a articulação. Essas cantoras começaram a ganhar projeção, e uma delas, particularmente, foi notória, porque era uma excelente atriz, tinha uma voz muito interessante, chamada Ethel Merman, e aí, a Ethel Merman teria recebido esse apelido, assim, ó, quando ela canta, she's belting out this note. Belting significa cinturão. Então, a pessoa que falou isso, em relação à voz dela, quis dizer que ela estava, pá, chicoteando uma nota. E aí, essa nota era audível, era inteligível, e era interessante pro personagem. Então, ao longo do século passado, o belting e o outro jeito de cantar, que eles chamam de legit, legitimate voice, que é, entra um pouco no que parece um lírico, eles ficaram convivendo ali, ó. Uma hora, alguns espetáculos usavam mais belting, outra hora, mais legit, e, ao longo do século passado, as ciências da voz começaram a se desenvolver. E, claro, os profissionais da voz foram olhar pra essas tal dessas belters aí, pra saber se o que ela estava fazendo era saudável, porque existia uma controvérsia se belting estragava a voz ou não, porque ele parecia que era, estava levando a voz de peito da pessoa num nível que talvez não fosse seguro. Aí descobriu-se que tinha, sim, um jeito de fazer isso de uma forma segura, tanto é que muitas cantoras e muitas cantoras tiveram carreiras bem longínquas, mantendo a qualidade da voz, tanto no teatro musical, quanto em outros estilos, que foram influenciados por esse jeito de cantar. Eu costumo dizer que o belting já existia no mundo, e existe em lugares que nunca ouviram falar dele, que algumas pessoas conseguem entender intuitivamente essa forma de projetar a voz em notas muito agudas, e mantendo a articulação, sem parecer que está num falsete ou numa voz de cabeça. Muita gente consegue fazer isso em várias culturas, mas os americanos saíram na frente, deram um nome e foram atrás de pesquisar e catalogar o que esses cantores faziam, examinando mesmo, fazendo exames de imagem, enfiando câmera no nariz, câmera na boca, estudando músculos, né? Enfiando agulhas nos músculos. E aí, hoje em dia, a gente entende muito mais o que acontece no corpo humano quando ele está fazendo o belting. E aí que a gente chega no belting contemporâneo. Bom, este nome, belting contemporâneo, é o nome de um método criado pelo maestro Marconi Araújo. Ele tem, inclusive, um livro com este nome. Eu já fiz review e análise desse livro aqui com vocês. Tem a playlist que eu vou deixar no Mestres da Voz. Então, eu estou sempre falando desse método. Eu me formei nessa metodologia, né? Sou capacitado no método belting contemporâneo. Estudo com o maestro Marconi há muitos anos. Até antes de ter o livro. Conheci ele em 2008. O livro foi lançado em 2014. Então, a gente tem vários anos aí de estudo, de técnica, de fisiologia, de cursos, etc. E o belting contemporâneo, ele se propõe o quê? A entender o belting em todos os estilos do teatro musical à música pop. Como que ele aparece. e como produzir com a sua voz, com o seu corpo, como produzir todos esses efeitos, todas essas possibilidades estéticas da voz, não só os agudos, brilhantes e bem articulados, mas mapeando a sua voz como um todo com um embasamento fisiológico. Então, o que o belting contemporâneo busca é te ajudar a ter um máximo de rendimento com a sua voz, explorando todas as possibilidades de extensão, de timbre, de projeção, de flexibilidade, com saúde vocal, porque ele tem um embasamento fisiológico. Então, a gente buscou entender como que o corpo humano funciona, as musculaturas, os ajustes, todas as partes aqui do trato vocal, para que você, cantor, aluno de canto, pudesse aperfeiçoar a sua voz, conseguindo o máximo de resultado em extensão, tanto para o agudo quanto para o grave, para cantar aquelas notas agudas maravilhosas que a gente vê, as divas pop, os cantores de brother, e os cantores sertanejos também, porque, assim, vários estilos, rock, gospel. Então, o belting contemporâneo, ele é bem abrangente, ok? No método do belting contemporâneo, nós temos sete subregistros básicos. Um subregistro, ele nada mais é do que uma combinação de ajustes. Então, você entende a forma de respirar, que vai te dar mais rendimento. Você entende o trabalho das pregas vocais, e aí você consegue sentir e controlar, realmente, essa coisa que está acontecendo aqui dentro, e que a gente não consegue ver, mas é possível mapear, e aí você entende como trabalhar com menos esforço, gerando mais resultado, e também a projeção aqui, no nosso filtro, nos nossos ressonadores, né? Os espaços de ressonância que a gente tem. Laringe, faringe, cavidade nasal, rinofaringe, cavidade oral, enfim. Todos os buracos aqui, onde a nossa voz pode ganhar cor, brilho, potência, projeção, ok? Então, aí a gente combina essas três etapas aqui e forma diferentes subregistros. Então, belting contemporâneo não é um som apenas. E o belting contemporâneo, por ele ser tão abrangente na sua forma de entender e explicar a voz, eu acredito e tenho visto isso ao longo de 11 anos que eu trabalho com essa técnica, né? Mais de 11 anos. Que a gente consegue ter tantas possibilidades estéticas quanto é possível imaginar. porque se eu aprendo como as minhas pregas vocais trabalham, cataloguei. Aprendo como respirar, cataloguei. Aprendo os espaços e começo a fazer combinações entre eles. Eu vou gerando um sem número de timbres. Então, para atores que tem que brincar com a sua voz é muito bom, para locutores, para imitadores, para cantores, cantores de vários estilos. Então, eu já atendi cantores de N estilos, do lírico ao sertanejo. E utilizando as ferramentas do belting contemporâneo, tenho conseguido muitos resultados muito positivos. Então, eu recomendo a técnica, ó, de olhos fechados. Não é só porque eu trabalho com ela, é porque ela mudou o meu jeito de cantar, a minha relação com a minha voz, e as possibilidades que eu tenho para entregar para os meus alunos. Então, se alguém te perguntar, mas o que é belting? Você pode responder o seguinte, olha, belting antigamente, lá na Broadway, era um som potente, brilhante, agudo, estridente, e que parecia uma voz falada, parecia a tal da voz de peito, porque dava para entender tudo o que a pessoa estava cantando. Agora, belting contemporâneo é uma técnica moderna, toda pautada em fisiologia da voz, que te ajuda a entender como o seu corpo funciona, para você ter o máximo resultado com a sua voz, com o mínimo esforço. Então, só de você saber disso, a pessoa já vai falar assim, opa, nossa, parece que ela sabe do que ela está falando, né? Se você quiser entender isso na prática, se inscreva aqui no canal, é de graça, e ativa o sininho, tá? Para receber todas as notificações, e não perder nenhum conteúdo. Me segue também lá no Instagram, arroba revolução vocal, seja meu hashtag seguiroli, eu espero que os muitos conteúdos que já tem nesse canal, possam te ajudar, eu tenho certeza que eles vão expandir muito a sua cabeça, mas tem muita coisa para vir ainda. Então cola comigo, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Vem para a revolução vocal.